O que foi isso? Ah! Samanta? Todo mundo diz que com o tempo Vai ser bem mais fácil de encarar Quando eu for mais velho eu vou perceber o que passou E essas coisas não vão mais me assustar Ah! Vou ter mais coragem com o tempo E o escuro não vai mais me agitar Todo mundo sempre diz que são medos infantis Enquanto isso eu tenho que esperar Com licença Os adultos se adaptam E pra eles tudo é normal Vou evoluir Nada mais vai me atingir Nem o ser terrível Com jeito muito mal Sim, vai ficar mais fácil com o tempo Não vou mais sentir vontade de chorar Sei que isso é sonho meu Vai chegar meu apogeu E com o tempo Eu vou entender tudo melhor Tá tudo bem